E aí, e aí, freestyle, Leozinho, Thiago, Batalha da Aldeia, Thiago, MC, se inscreve, pode pá? Aê, cê pode pá, que eu já faço a track, salve pra nossas fãs, salve também pros guardinha do rap Aí, na moral, cê acostuma na esperança, guardinha do rap não é PM, é só segurança É só segurança, isso é mó zoado, os cara querem deixar nosso rap limitado Isso é mó barato, mas vamo rimar gastando, porque cê é muito feio e nem quero tá zoando Mas a rimar gastando não encaixa, a questão é gastar, vou te gastar mais que borracha Em marca texto ou no capresco, porque o Leozinho come a própria mãe e faz o incesto Nem gasta que nem borracha, mas é você que tá de enfeite, hoje eu te gasto mais do que minha lixa de skate Quer falar demais, seu retardado, eu só não sou sua mãe, porque até ela fala que você é zoado Cê não precisa zoar em brasa, faça rimar boa, referência a Fábio Braza Porque minha mente já tá na NASA, e eu não vou zoar sua mãe, porque hoje eu durmo na sua casa Fala que dorme na minha casa, quer falar do Fábio Braza, mas agora que cê vaza Quer falar do Fábio Braza, que lançou Stopping, esse cara é ruim, so stop him O que que você falou, sem maldade mano, o bagulho aqui é sem K.O Aí, eu já faço no conceito, tentou falar inglês, brasileiro não sabe nem o português direito Não sei o português direito, falou que é sem K.O Eu sou foda, sou o Google tradutor, eu faço pra você porque minha cima não é horror Você faz por moda, Leozinho faz por amor Você é tipo Google, Google tradutor Só que Thiago faz o bagulho sem K.O Então, você fala em alemão, assim, mas lá tem aftemorroidas, duas armas Fui fazer tradução da sua derrota E eu não consegui achar uma resposta Sabe por que eu falo pra esse idiota? E a tradução foi rima de merda para bosta Foi tipo assim, seu cabaço Eu pus no Google tradutor Leozinho igual fracasso em inglês Ou em português, chinês Porque eu te ganho nos quatro continentes Eu sou polonês Chinês, mas você perde até pro China E olha que é muito ruim aquele moleque fazendo rima Sem maldade vai se fuder Olha o seu nível, até o China rima melhor que você Eu não falei que português é burro, não esquece Eu perdi até pro China, mas ele é China com S Então como é que fica sem maldade, pode crer Segue o Google tradutor, então escreve China com C Aê, pode pá Bagulho é muito louco, eu vou improvisar Eu não sei que o que é pior que é desanima O China sem o C ou um MC sem rima Um MC sem rima, pode crer Só que eu faço a rima, eu explico pra você Irmão, a ideia vai pro vaso Um MC sem rima, você tá citando o seu caso? Não, não tô citando o meu caso porque ele não herda Você que vai pro vaso, a mente privada é um merda Só duas fitas que eu tenho pra falar Que hoje o Thiago apanhou e eu que vim pra espancar É claro que a minha mente é privada, eu mando bem Porque eu cresci sozinho e nunca pisei em ninguém Então minha mente é privada, Zé Colmeia Isso não é tag, é confiar na minha ideia Sem maldade pode crer, eu já pisei em pessoas Assim como pisei em você E agora eu sou nota 10 Eu pisando em você, só assim pra você chegar nos meus pés Nossa, que fita, mano Só que eu faço a rima boa Esse bagulho aqui é sem engano Qual foi? O beat parou? Que que aconteceu? Leozinho agora veio de caô Leozinho veio de caô, pode crer Eu dei caô um fatale em você Mas se quiser esse bagulho a gente vai acabar Eu já te espanquei demais, você não quer terminar? Eu não chego no seu pé, seu cabaço Quando você chegar no pé Eu deixo se amarrar o meu cadarço Então esse que é o espaço Porque você nunca vai chegar, se é só mais um pra cá Eu acho que cadarço não rimou com o cabaço Se é questão de tênis é com o rap que eu tenho o laço Sempre fiz direito buscando o meu espaço Você perde a batalha, mas não perde o seu cabaço Você vê o que que é excesso de ego Com o rap você não tem o laço, só tem nó cego Você não entende porque aqui você é o prego E agora eu vou te desmontando, construindo como se fosse lento Tenho nó, cola com nóis, só Porque mano agora você vai perder pro leozinho Sabe, porque agora você arranjou um B.O. Eu sempre corri por nós, mas sempre falei por mim Você falou por você, não entendi Eu faço o bagulho esse aqui que é o free Aí, sem maldade pode crer Mas você é burro, só tem como falar por você Não, você não entendeu porque é burro e trava Eu falo por mim porque eu sustento minhas palavras Mas correr por nós é diferente Porque sempre correndo aqui, mas é ideia lá na frente Cala a boca, mano, você falou merda Eu faço a rima boa, a sua é lerda É muito diferente, a rima é macabra Você ter sustagem aqui de sustentar as suas palavras Nossa, é nóis cachorro